E o método Suzuki lá no Japão era nas escolas? Não, são todos particulares. Tudo particular? Sim. E não tinha alguma coisa assim que ele implantou uma época? Sim, o Suzuki conseguiu a licença do governo para colocar as crianças e ensinar de uma forma livre. É puxar aquilo que a criança sabe fazer e, a partir daí, desenvolve habilidades, né? No Jardim de Infância, primeiros anos do primeiro grau, e foi um sucesso tão grande que as crianças aprendiam muito, muita coisa. E era em grupo ou era... Era tudo ensinado coletivo, mas atendendo individualmente. Ele foi treinando os professores e os professores vão aplicando nas escolas. E aí foi indo tanto, assim, sucesso, e as crianças aprendiam as coisas do quarto ano, saindo do Jardim de Infância. Aí o governo ficou com medo, sabe? Fechou tudo. Olha! Que é... Que é controlar. Eles começaram a pensar que se tiver uns 200 escolas desse jeito, a gente vai perder o controle. Então, acabaram. E aí não teve mais? Não teve mais. E aí não teve mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí